A minha vida aqui é um final. A roda gigante deste país começa a girar a partir de hoje. O pior é sair do aluguel, porque você paga hoje e hoje mesmo você está devendo. Tem muita gente que passa fome, às vezes preferem pagar aluguel e passar fome. E às vezes nem dá. Com criança não dá. Aí vem água, vem luz, vem gás, não dá. Eu vim entregar a chave de uma casa para uma mulher, que quase não consegue pegar a chave de tanta emoção porque a casa dela estava me humilhada. Nunca espero a polícia, porque não ia ter um profundo desse, que ia ter uma casa. Eu precisava tanto no meu dedo. Retomo o programa Minha Casa Minha Vida. E por eu ganhar a casa eu estou feliz por ter uma casa para botar meu círculo. Está meio de abaixo. Eu lavei, meu Deus, para salvar meu círculo de vida. E eu agradeço por ganhar a minha. Como é que você não fica alegre? Vou comprar uma casa e eu vou comprar. Aí com minha casa agora, meu Deus, o dinheiro vai até render. Eu vim aqui para começar a provar que é possível a gente reconstruir um outro país. Eu vim aqui para dizer para vocês que o povo brasileiro vai voltar a tomar café, a almoçar, a jantar, a morar, a estudar, a trabalhar, a ter acesso às coisas que todo mundo tem direito de ter. E eu escolhi Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, para dizer ao povo brasileiro, se preparem. É de Santo Amaro que eu vou sair com energia para governar o Brasil, recuperar o Brasil e fazer o Brasil voltar a ser feliz. Um beijo no coração e até outro dia, se Deus quiser. Amém. Amém.